Momento Vida A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita com base na Lei da Vida. São fundamentos universais e objetivos para o agir do indivíduo e da sociedade. Sem esta referência, a decisão do certo e errado fica relativa, depende de forças ideológicas ou políticas. Foi a terrível experiência com o nazismo e outras formas de totalitarismo. Pense nisso. Algumas reivindicações têm um rótulo de direito, mas vão contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A vida é o maior de todos os direitos. CIEB São Paulo Centro Interdisciplinar de Estudos em Bioética Apoio Fundação Nazaré de Comunicação Apoio Fundação Nazaré de Comunicação